Antes de mais, gostaríamos de agradecer a oportunidade de apresentar este projeto. Eu chamo Paulo Martins, trabalho na Universidade do Minho. Boa tarde a todos, sou o Leandro Costa e sou o finalista de pós-correturação na Universidade do Minho. E em conjunto desenvolvemos o projeto Major Minors. Esta designação pretende refletir essencialmente a temática central, ou seja, trata-se de uma ontologia, ou Knowledge Graph, de recortes de imprensa de jornais portugueses com referência a grupos minoritários extraídos do arquivo .pt e algoritmos que os identificam. O projeto foca essencialmente oito grupos minoritários. Refugiados, mulheres, animais, africanos, homossexuais, migrantes, ciganos e asiáticos. As minorias em estudo refletem as necessidades epistemológicas dos centros de investigação e escolas a que estamos associados. Neste momento temos alguns grupos de investigação a desenvolver trabalhos com base nesta ferramenta. Estendemos o convite a toda a comunidade científica, o projeto é open source. O principal objetivo é fornecer uma ferramenta de investigação robusta à comunidade científica, compilando e tornando públicos dados que seriam inacessíveis ao utilizador comum. Agrupamos a construção de ontologia em três corpos distintos, artigos, imagens e comentários. Os três corpos centrais desenvolvidos também permitiram fundamentar questões de investigação, tais como, de que forma evoluiu a representação de minorias em contexto jornalístico, que acontecimentos se relacionam com temáticas minoritárias, ou até qual a evolução linguística dos últimos 20 anos. Quanto aos corpos de imagens ilustrativas associadas a cada artigo, algumas das questões de estudo levantadas são, por exemplo, quais as tendências e influência social das imagens, que tipos de estereótipos transmitem e qual o seu cariz e evolução deste. Como portal direto à opinião pública, a recolha de comentários visa permitir analisar qual a percepção do público ao longo dos últimos 20 anos, qual a conotação emprega cada uma das minorias, ou, por exemplo, analisar questões de linguística dos leitores portugueses. Relativamente ao projeto, este tem por base o fluxo de desenvolvimento aqui apresentado. O arquivo .pt foi a fonte integral dos dados e foram desenvolvidos crawlers para a sua extração e scrappers para a identificação das notícias e segregação de seus componentes. De modo a possibilitar a apresentação dos resultados ordenados por relevância, foram desenvolvidos algoritmos de prioritização que estabelecem escalas de relevância pontuando cada notícia. A pontuação é calculada através da análise de padrões textuais e valores semânticos presentes em cada um dos elementos extraídos. Como resultado, os elementos com pontuação mais elevada normalmente são extremamente relacionados com a minoria em questão. Por fim, uma ferramenta agro-pós-dados numa ontologia. Vivemos atualmente na era da Big Data dos grandes volumes de dados. A informação é o petróleo do século XXI, que moldará o século XXII. No entanto, dados não equivalem diretamente a conhecimento. A grande dificuldade está, sim, no seu tratamento, identificação e extração de informação útil. Este projeto pretende dar resposta a essa necessidade, usando por base ontologias e tecnologias recomendadas pela W3C, poderosas formas de dar sentido à Big Data. O nosso projeto, na sua essência, engloba redes de associações e referências semânticas entre modelos de dados, suportando sistemas de inferência. Na imagem, em destaque, podemos ver um exemplo de uma ontologia muito simples, baseada numa dezena de triplos ontológicos. Em comparação, este projeto possui por base mais de 5 milhões destes triplos. No total, desenvolvemos 19 datasets para a identificação de entidades. A tabela em destaque resume os totais de cruzamentos entre entidades e artigos que referem minorias. Por exemplo, foram identificadas 30 mil figuras públicas, 8 mil partidos políticos, empresas, religiões, cidades, etc. Como resultados alcançados, destacamos 3 corpos anotados semanticamente, interfaces reativas para filtragem visual, numa camada mais técnica, mas com infinitas potencialidades, query Sparkle e várias APIs e algoritmos de identificação. Por último, programámos várias ferramentas capazes de replicar o projeto noutros modelos e contextos. Em tom de conclusão, gostaríamos de fazer uma breve demonstração da ferramenta, começando pela plataforma, pelo website de entrada do projeto, e um destaque especial para as galerias, que são repositórios dos corpos extraídos, neste caso os artigos, filtráveis pelos grupos minoritários identificados. Especial destaque para os algoritmos de pontuação, que podemos aqui observar nestas tags, que ordenam por ordem de relevância os conteúdos extraídos. Também temos imagens ilustrativas associadas a cada artigo, correspondentes também a grupos minoritários, filtráveis e totalmente descarregáveis a partir da plataforma. Por último, temos também um arquivo de comentários dos utilizadores. Numa segunda camada, desenvolvemos interfaces reativas para facilitar o descarregamento e filtragem de dados por público não técnico. Em três camadas, a plataforma gera automaticamente a query Sparkle. Um exemplo, podemos procurar classes de analistas, países, artigos que referem países, e dentro de uma segunda camada, pesquisar por artigos que referem, por exemplo, em particular, Angola, e numa terceira camada, filtrar por valores temporais, minorias, palavras-chave, etc. Mas, essencialmente, no coração do projeto, para um público mais técnico, encontra-se as ferramentas ontológicas. Neste caso, aqui podemos observar um mapa visual da nossa ontologia através de uma interface Vol, e, em particular, as APIs de dados que permitem comunicar com a ontologia mediante Query Sparkle, uma tecnologia recomendada pelo W3C, e muito poderosa para extrair e manipular dados. Aqui o exemplo de uma simples query, que nos permite definir com total precisão que colunas queremos extrair, que critérios queremos que cada coluna obedeça, que entidades, cruzamentos de dados e referências que queremos cada uma inclua. Todos os dados são descarregáveis em diversos formatos. Por último, também apenas uma breve referência. Desenvolvemos diversas interfaces visuais e disponibilizamos aqui uma baseada em GraphDB, em que podemos observar uma panorâmica de todas as entidades identificadas, classes e hierarquias estabelecidas no mapa da ontologia, e metadados associados a cada uma. E também uma ferramenta interessante, que é a navegação visual nas ontologias, e a possibilidade de estabelecer novos ramos visualmente. Aqui um exemplo concreto. Artigos com referência a minorias que também referem o canal de televisão SIC. Podemos consultar os metadados associados a cada um destes artigos, por exemplo, textos, previews, título, sentiment analysis, datas, que jornal a que está associado. Podemos expandir os nodes do grafo, observar que tipo de relacionamento esses artigos estabelecem com outras entidades, por exemplo, aqui cidade, cidade de Viseu, cidade do Porto. Podemos expandir os nodes e estabelecer pontos entre outros artigos, e extrair artigos que refiram também as mesmas pontes estabelecidas, sendo as possibilidades infinitas. Esta é a grande valia do projeto, tornar Big Data acessível ao utilizador comum, através de várias ferramentas, e dar sentido a esta. Por último, apenas agradecer a oportunidade que nos foi concedida de apresentar o projeto, e convidar a comunidade científica a contribuir, ele é totalmente open source. Obrigado. 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 Obrigado.